Olá! Bom dia! Começa agora a edição desta terça-feira, 8 de agosto de 2017, Jornal Atmosfera News. As principais notícias que já fizeram ou farão parte desta terça, a partir de agora. Funcionários da Intecnial entram na justiça contra a empresa. 60 menores aprendizes do Senai também foram desligados na Intecnial. Polis pode ser candidato a deputado federal nas eleições de 2018. Receita abre hoje consulta do terceiro lote da restituição do imposto de renda. Reunião, discute novo presídio em Erechim. Em seguida, todos os detalhes das principais notícias no Jornal Atmosfera. Os trabalhadores demitidos da Intecnial em julho do ano passado decidiram em Assembleia, realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, ingressar na justiça contra a empresa. Eles denunciam o atraso de quatro meses no pagamento das parcelas das verbas recisórias. Os acordos firmados nas demissões coletivas previam o pagamento de um salário por mês para cada trabalhador. A dívida acumulada com os quatro grupos de funcionários chega a aproximadamente um milhão de reais. Cada trabalhador deixou de receber em torno de quatro mil reais. Além da inadimplência dos acordos coletivos, cerca de 60 menores aprendizes do Senai foram desligados da empresa, sem homologação e pagamento dos termos de rescisão de contrato. Esta situação foi encaminhada pelo Sindicato ao Ministério Público do Trabalho, que instaurou o inquérito para investigar a situação. A Intecnial informou que os atrasos aconteceram em função de a empresa estar em processo de recuperação judicial e que parte dos clientes adiaram compras no aguardo da definição do plano de pagamento dos credores. E o ex-prefeito de Erechim, Paulo Polis, que se desfiliou do Partido dos Trabalhadores e ainda não ingressou em outro partido, confirmou que em conversa com lideranças políticas e empresariais colocou seu nome à disposição para as próximas eleições. O encontro reuniu em Erechim representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário e SUSEP para debater a situação do presídio da cidade. Hoje a casa prisional tem uma lotação de mais de 200%. O objetivo é fazer uma permuta ou construção de uma nova sede para abrigar os presos. A ideia é uma área de 10 hectares no entorno do município. A casa prisional tem previsão de um custo de 20 milhões de reais. Nesta quarta-feira, lideranças da região, Concepro, Ministério Público e Judiciário se reúnem em Porto Alegre com o secretário de Segurança Pública do Estado, César Schirmer, para tentar viabilizar o projeto. E a Receita Federal abre nesta terça consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2017. Serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando cerca de 2,8 bilhões de reais em restituições. Os valores serão depositados no próximo dia 15 de agosto. No esporte, o Atlântico se prepara para mais um jogo importante pelo Campeonato Gaúcho. No próximo sábado, a equipe de Erechim enfrenta a Sueva jogando em casa. O treinador Sérgio Lacerda terá à sua disposição a volta do pivô Quequer, artilheiro da equipe na temporada, além, claro, de Everton, que fez sua estreia no último final de semana. E as comemorações em homenagem ao Dia dos Pais já começaram na região. No último sábado, os professores da Educação Básica da URI organizaram uma gincana recreativa em homenagem aos pais. O evento teve o objetivo de promover a integração entre família e escola através do esporte. Na edição de hoje, você vai conhecer também os benefícios da Chantala para bebês. Veja na reportagem do Ministério da Saúde. A Chantala é a massagem para bebês. É uma técnica indiana, milenar. É uma técnica que tem vários benefícios. Aumento de vínculo afetivo. O fato de você estar em contato com o seu bebê, pele a pele, olho a olho. É um momento de prazer, é um momento de carinho. Movimentos harmoniosos que deixam a criança tranquila, relaxa. O sono dela fica maravilhoso. Pode fazer até 9, 10 anos, não tem uma idade específica. Acalmou bastante. Hoje ele presta bastante atenção em mim. Antes era muito difícil. Eu chamava ele, ele não vinha de jeito nenhum. Também ajudando bastante a questão do rosto, do descongestionamento nasal. Que era uma outra coisa que eu não sabia. O fato de você ter isso dentro de uma unidade básica de atendimento de saúde. E próximo da população é muito bom. O nosso pediatra falou pra fazer, chantá-la duas vezes ao dia, pra ver se ela fica tranquila. Foi, receita médica. Eu tô aqui justamente porque a gente vai ser parceiro em tudo. Eu e ela. Então, eu quero aprender tudo também, né? O pediatra que me indicou devido às cólicas. Aí ele me falou da oportunidade que tava tendo aqui na clínica da família, que era uma massagem que resolvia as cólicas. Melhorou bastante as cólicas, porque eu não queria também ficar dando sempre remédio. Então, depois da chantá-la, eu vi que deu bastante resultado. Os resultados são impressionantes. A importância é de suma importância. As práticas integrativas dentro da rede de saúde. Porque ela vem tratar o paciente como um todo. Instabilidade nesta terça-feira pode trazer pancadas de chuva na região do Alto Uruguai. A temperatura varia entre 12 e 22 graus. Vale lembrar que a partir desta semana, uma nova frente fria chega à região. Então, Edson, temos que retirar novamente os casacos do armário. Com certeza. E hoje é o dia do pedestre. E a partir das 11 horas, tem programação ao vivo na TV Atmosfera com o programa Esporte Rádio. Outras informações ao longo do dia na nossa programação no Radar Atmosfera ou no portal atmosferaonline.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri